Alexandre XRE 300 agora diverses 650 dura 2018 branco pérola e vamos continuar nosso passeio aqui no Rio Grande do Norte município de touros Estamos nos dirigindo para São Miguel do Gostoso Deve ser um lugar muito gostoso de se visitar Olha que visual Chegamos a São José Então realmente aqui lá atrás era Cajueiro Passamos agora, estamos agora em São José É, o cara carenou ali viu, na motinha Para quem não assistiu o vídeo passado Nós estamos fazendo o trajeto entre touros e São Miguel do Gostoso Se você quer conhecer o trajeto, volta lá no vídeo anterior, continua nesse e até mais Sempre fazendo em 10 minutos para não ficar muito longo Permitir você fazer uma paradinha para tomar uma água E tirar a água Olha Tubulação de água Esse é sinal que vai ter mais qualidade de vida Para a população daquilo A população daquilo Colaboração de água Vou dar uma sugestão de um canal muito legal viu, é uma mulher, uma senhora, senhora jovem, senhora porque ela deve ser casada, o nome do canal é Perigosa Baby, ela usa uma Harley Davidson, Spotster, dependendo da data que você assistir pode ser que ela esteja com outra moto. Muito bom o canal dela, ela viaja o Brasil, show de bola viu. E antes de visitar aqui o Touros, dê uma conferida lá no canal dela que mostra em detalhes. E a edição do vídeo, a qualidade é muito boa. Vale a pena. E aí 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 E aqui nós temos que ter cuidado, pois falta sinalização na estrada. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem uma lombada bem na curva, tem a placa, mas a placa já tá no meio da curva, né? Então, isso é pra manter uma velocidade de segurança. Cara, eu gostei muito do chalé que eu fiquei hospedado lá no condomínio Paraíso Brasil. Fale com o Samuel, show de bola viu, atendimento nota 10, o chalé nota 10, e o preço nota 10 também. Vale a pena. Tchau. 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 esse vídeo aqui e aguardo você no próximo, valeu, fui!